Olá pessoal, estou aqui no condomínio Atua Hipódromo. Vou mostrar a rota para vocês. São só três apartamentos por andar. Tem câmera em todos os andares. O apartamento tem 65 metros quadrados, dois dormitórios e uma suíte. A sala está ampliada. Aqui seria um terceiro dormitório, mas o proprietário optou para deixar ampliada. Mas se você for comprar, você pode fechar o terceiro dormitório. Se for alugar, é só mandar sua proposta e a gente vai para o proprietário. Então, uma bela sala aí, face norte, pega bastante sol, bastante ventilação. Estamos ao lado da estação do metrô Bresser Moca. Vou mostrar aqui pela janela. A estação Bresser Moca. O acesso é bem atrás desse prédio aqui. Embaixo aqui é a portaria. Dobrou a esquina ali, você já está no metrô. Então, a estação do metrô e da CPTN. Uma sacada boa. A varanda de jangril. Tem um ponto aqui para você colocar sua churrasqueira elétrica. É só colocar uma bancadinha aí, sua mesinha. Assar sua carne, seus legumes. A cozinha já está planejada. Estou testando o forno aqui. Olha o forno está funcionando bem bacaninha. Já testei tudo aí, aquecedor, cooktop, depurador. Armário aí, bem bacana. Com amortecedor nas portas. Espaço aí de microondas. Sua geladeira. Ó, uma bancada boa aí para o dia a dia. Mais espaço aqui interno. Quatro gavetinhas. Aqui a área de serviço já está bem dividida. Tem um varalzinho retrátil, outro varal retrátil. Aquecedor já está com a manutenção feita aí, ó. Serem o perigo. Espaço aí para a sua máquina. Água, luz e gás são individualizados. O banheiro social. Os dois banheiros aí tem janela, é importante. Aqui o dormitório de solteiro. No anúncio aí tem a planta com as medidas. Às vezes vendo por vídeo. A gente não tem a noção real aí. A vista aqui para a monta. Lembrando aí que os trens, o metrô funciona até meia-noite. Então, você pode ir tranquilo aí aqui. A passagem aí do metrô e trem é só até esse horário. Pega bastante sol. A rua aqui é sem saída, é bem tranquila. Aqui a portaria. Eles estão mudando a portaria para ficar bem de frente com a rua do acesso ao metrô ali. Então, fica um pouco mais seguro, um pouco mais rápido o acesso aí para quem mora no prédio. Ali é a igreja, o templo ali do Salomão. A região muito boa aqui do Brás. Aguardo sua visita aí. Estou à disposição para mais informações. Forte abraço. Aqui as escadas. Aqui as caixinhas de correspondência. Carta automática. Ró de entrada. Aqui temos ela para cima, para o lado. Aqui o Salão de Festa com a churrasqueira. Mendo coradinho, metade. A piscina. Aqui a entrada da Torre B. Tudo muito bem cuidado. Bem decorado. Aqui tem dois banheiros de suporte para a piscina. Aqui a piscina infantil. Aqui a ducha. Temos aqui a brinquedoteca. Vou mostrar por aqui. Uma TVzinha, ventilador. Uma areia para se alongar. Aqui mais um rimbolinho aqui da brinquedoteca. Espaço aí da zeladoria. Aqui a parte da academia. Para ser bem completinha. Pequena, mas bem completa. Aqui temos acesso à garagem. Carreiro de mercado. Acesso ao primeiro andar. A hora de circulação é muito boa. As horas estão em tamanho muito bom. A área para carga e descarga. Tem o interfone. O pessoal está mudando a portaria ali junto ao acesso da garagem. Vai ser ali onde está essa obra aqui. Essa área cercada aqui é um outro salão de festas. A gente está decorado, equipado. E aqui é a portaria. Essa aqui é a fachada do prédio. Portaria. Tem o condomínio à toa, o hipódromo 2. Do lado, esse é o Vila de Firenze. Aqui é uma rua sem saída. É um acesso aqui para o pessoal da CPTM do metrô. O hipódromo 680. O dobro à direita ali já é o metrô. O metrô é ali, na Inácio de Araújo. E o prédio já é aqui. Aqui vai ser a nova portaria. Então, vamos lá.